Hello people! Esse é o primeiro vídeo da nossa viagem de uma semana em Okinawa. Espero que gostem! Eu vou mostrar pra vocês tudinho a nossa viagem aqui em Okinawa. É a minha segunda vez aqui em Okinawa e pretendo aproveitar bastante dessa vez, que eu também não aproveitei quase. Eu vou mostrar um pouco pra vocês do apartamento que está ficando, que é muito maravilhoso. E é isso! Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com o geral. Bora pro vídeo? Muito ótimo! Tem secadora, tem máquina de lavar. Eu coloquei as roupas que a gente veio, né, da viagem, como a gente estava no aeroporto, então já vou colocar pra lavar. Micro-ondas. E aqui na parte de baixo tem colher, garfo, faca, pratos, hachi, tchauã, um monte de coisa. E pra quem gosta de chá, café, tem aqui também. Aqui é a garrafinha pra gente esquentar a água. E aqui é a parte da cozinha. Aí aqui são coisas que a gente comprou. Tem as frigideiras, essas coisas, tem a faca. Aqui tem a minha geladeirinha, tem um monte de coisa aqui dentro que a gente comprou. Aqui é o banheiro. Aqui é a pia, banheiro de estômago banho. Aqui tem um armariozinho, onde tem coberta nova, limpa, né? A gente comprou, pendura a roupa. Tem um cofrezinho. Aqui tem as toalhas. Aqui é a parte do sofá. Aqui tem minhas bagunças. Nossas malas. E aqui é a nossa varanda. Olha, gente. Perfeito, né? Olha, gente. E aí? Pô, tá ruim pra respirar. Apertadinho. E banana na bota. Ok, go! A gente tá parecendo aquelas crianças que nunca andou de banana na bota. Tudo esperando na fila. Minha vez, minha vez! Você já andou, Alex? Oi? Já andou? Já? Tá. Ítalo? Eu tô até a pra... Environmental? Lei? Eu tô tão importante é um essas coisas. Não era um lixo até ligar tudo. Não eram tão importantes. Assessättam sempre uma t plats. Em cedo Rápilson. É um herejão. Não eram todos nós polegas. Pá editoras de impacto em parágas Agora a chuva é só Essa aqui é a youtuber Erika Oi! Essa é a tradicional Japanese Yakisoba As costas, gente? Esse aqui é forte Aqui, ó O meu é maior Passa pro seu pai, Jun Vai nas costas do seu pai, Jun Mais um dia aqui, a noite que a gente vai na mercavulana Vai ser um barco Um barco de segurança E aqui é o meu barco de segurança Vai ser um barco de segurança E aí Tchau.